Olá pessoal, mais aqui um vídeo do canal do Paulo Sebasti, hoje estamos aqui com a Super Soco, uma motinha elétrica, equiparada a 125, ou seja podemos andar na autoestrada, com isque não tem problema nenhum, eu estou a sair agora do stand, vamos lá ver como é que a coisinha se comporta, eu vou andar um bocadito com isto, e falo já com boas coisas do cacaste da mota. Olá boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal do Paulo Sebasti, hoje trago-vos aqui a Super Soco, que é uma mota 100% elétrica, vamos experimentar, e no fim vou dar a minha opinião, cacaste sobre a mota, ok? Este vídeo tem o patrocínio da Super Soco Motosinhos, para os meus que me emprestaram uma mota para testar, a eles o meu obrigado, está pessoal? Até já! Tchau! 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 que vocês estão a ver, a gente está bem bem aqui confortáveis na moto, noto que na posição de condução vamos um bocadito para a frente, eu vou aqui com as costas um bocadito para a frente, a suspensão faz bem o trabalho, amortece muito bem os buracos, não tem nada a dizer da suspensão, os travões viu-se agora perfeitamente, também travam muito bem, opa, de resto isto é só sarar e travar, não tem nada a saber, muito 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 divertido, como disse, a bateria ando com ela já cerca mais ou menos de uma hora, ficando com a moto, desmente a 87%, eu também não estou a ser muito amigo, estou sempre aqui a rodar o punho no máximo, isto é divertido, não era que agacha, o barulho que ela faz, não se ouve perfeitamente nada, ouve-se aquilo tipo um barulho, parece a uma guerra da estrela, muito fixe também, estão a ver, depois de se habituar à moto, isto está no 3, anda bem, se rolar isto vai, luzes LED, piscas LED, farolinho LED, ou seja, toda full LED, o que também é muito bom, nota-se que há uma moto moderna, isto é muito divertido, agora aqui a rolar punho, isto é muito divertido, vou aproveitar aqui quando passar para ver, para fazer um arranquezinho entre eles, para vocês verem, e também faço o teste de travões, ela como tem o motor elétrico, também a par de trás, não deixa descair a moto, para onde está aquela segura aqui da moto, não deixa descair, vamos lá, upiii, trava, gás outra vez, ui, que despojo, muito bom, se esta que saia 125, já é assim, imagina uma super esportiva elétrica, o Cris já está testando uma, deu para ver a mesma potência daquilo, que deve ser mesmo qualquer coisa, eu acho que eu nem pôs no nível máximo, porque ele disse mesmo que era muita potência, então como as motos não são nossas, não é, não dá para abusar muito, se eu comprava esta moto para mim, claro, sem dúvida, eu faço cerca de 19, 20 km por dia para ir para o trabalho, pá, sem dúvida que esta moto, para mim, dava perfeitamente, sem autonomia de 100 km, ou seja, dava-me quase para a semana toda, uma carga da bateria, com a facilidade que temos que chegar ao trabalho e pôr a carregar, não é, ou seja, nunca ficámos sem carga nenhuma. Aqui em termos de manómetros, também a formação é boa, não conseguimos ver a velocidade, porque está com avaria, tem o número de horas, temos ali a carga da bateria, que neste momento está 85%, e temos também a velocidade, manualmente, os piscas também conseguem chegar com uma facilidade lá, não tem nada que saber, aqui o volante, posição das mãos no volante, aqui está, acho que está muito bom, conseguimos perfeitamente, ter acesso aos trabões e a mão não fica cansada, mais uma estrada delas e tá, faz a pena vocês não verem, a velocidade aqui aumentar, porque isto, já andei na PCX, não é, na 125, não é sem escolher entre o PCX e isto, humm, agora que não sei, não sei qual eu ia escolher, mas que isto é divertido, vai isso lá, a bateria está escondida aqui neste compartimento, onde temos fácil acesso, conseguimos tirar, levá-la para dentro de casa, para o trabalho, para onde não quisermos, e para carregar, numa ficha normal, numa tomada 220, não é, o que é muito bom, nos cuidamos de estar, preocupados onde vamos estacionar a moto para carregar, que é só chegar, sai a bateria fora, e põe a carregar, e pronto, a conclusão geral, com o cheiro da moto, é uma boa motinha para a cidade, se quisermos também fazer um percurso, pesquisar um bocadito de autoestrada, também se faz bem, por 100km a hora, não é muito aconselhável para a autoestrada, mas pronto, não é, se for um trajeto curto consegue-se fazer, despacidade, 5 estrelas, sem tirar nem pôr, temos os travões muito bons, temos uma boa travagem, não nos provoca aquele susto, travam muito bem, temos posição de condução, como eu disse, acho um bocadinho tão aclinado para a frente, pelo menos para mim, noto que aqui as costas, sofre um bocadito, condição, moto é super, e é assim pessoal, vamos finalizar o nosso vídeo aqui com o nosso super soco, uma motinha excelente, bem divertida, para a cidade, para eléctrico, para mim é eléctrico, temos tempo de força, o motor é muito bom, para mim é uma chanta opção, para quem quiser poupar uns trocos em gasolina, e não ser jatiço nenhum, porque esta é só a hora aí travar, é uma excelente opção, por exemplo, uma PCX ou uma N-Max, pessoal, fiquem bem, espero que tenham gostado aqui, o nosso vídeo é super soco, sinemotas elétricas, eu não estou muito bem dentro do assunto, espero que tenham gostado do vídeo, sabe pessoal, um abraço para todos vós, até logo!